Olá pessoal, e aí? Tudo de boas? Eu sou o GTS e nesse vídeo eu vou mostrar para você que é iniciante aqui no Tribes of Midgard, como fazer o Fenrir de uma forma rápida. Vai ter muitas dicas do começo ao fim até eu derrotando ele, então bora lá. Logo ali no começo o NPC vai dar várias quests para a gente, pode escolher qualquer uma, tanto faz. Isso aí vai servir só para a gente acompanhar as missões, não vai mudar a gameplay. Então eu escolhi ele do Fenrir, para a gente ir acompanhando ali no canto esquerdo os objetivos. Primeira coisa é escolher o kit inicial do Feral, eu acho ele muito importante porque ele já nasce com uma arma e essa runa do Peladão que vai dar mais dano conforme a gente está sem armadura. E esse dano vai ser essencial para a gente derrotar o Fenrir. Dá para ser feito com outros kits iniciais também, mas eu recomendo esse aqui. Nosso primeiro objetivo vai ser procurar por essas rampas marrons aí no mapa e é nela que você vai dropar os recursos refinados, para você colocar na pedreira e assim conseguir montar ela. E ela vai oferecer os recursos para a gente construir a ponte e passar lá para o lado do Fenrir. Vocês vão entender melhor conforme o jogo vai passando. Você vai precisar de cerca de quatro dessas estruturas, então recomendo a exploração inicial ser focada nisso. Nosso segundo objetivo aqui é fazer os acampamentos para pegar os baús e neles dropar as almas, que a gente vai usar para abrir a ponte também, e usar as almas para comprar o fragmento do esconderijo, ele que vai ser usado lá para abrir o portal do Fenrir. Em relação à escolha de classe, fica livre para vocês. Eu vou jogar convidente porque eu estou muito familiarizado com ela e eu gosto bastante, mas dá para ser feito com as classes iniciais, tipo guerreiro ou qualquer outra classe. É interessante que você desbloqueie esses santuários ao longo da sua exploração, porque você vai ganhar bastante XP e isso é muito importante para ganhar os levels iniciais ali no jogo. Já encontrei alguns lobos aí no meio do caminho, é muito bom porque a gente vai usar a presa deles para fazer o machado do saqueador. Muito forte aqui no início do jogo e no final também. Está começando a anoitecer e eu estou explorando o pântano, porque é nele que eu vou pegar os cogumelos luminosos durante a noite. Existem recursos no jogo que você só pega durante a noite, então fiquem atentos a isso. As três primeiras noites você não vai precisar defender a base. O ideal é que antes de terminar o dia 2, você já tenha coletado todos os recursos para colocar na pedreira. E para construir ela você precisa de 600 almas, 12 tábuas, 9 pedras e 6 barras de ferro. E ela vai gerar para vocês esses recursos aí. Muito importante para você evoluir o seu jogo, conseguir abrir a ponte e fazer o Fenrir. Eu voltei ali para a base, dei o upgrade no ferreiro, fiz o machado do saqueador e vou voltar a explorar. Algumas outras coisas interessantes que você pode fazer aqui no vilarejo, mas que nem todo mundo sabe, é pedir cura para essa vidente que fica na frente da cabana. Aqui é onde você vai pegar a quest, recomendo pegar, sempre é mais fácil. E no começo, conforme você vai passando o game e evoluindo, você vai saber quais são melhores e mais rápidas de se fazer. Mas ali ele indica fácil, médio e difícil. Outra coisa legal também é esse altar, onde você doa os chifres dourados em troca de runas aleatórias. Aí fica a seu critério, se você tem chifres sobrando, então nem pense, gaste. Outra coisa interessante em relação às runas é que agora, depois desse update, você pode armazenar mais de 5 e conforme vai avançando o jogo, vai alternando entre elas, escolhendo a melhor conforme a gameplay. Agora eu vou falar um pouco dos Jotun, aqueles gigantes que vão aparecendo no seu mundo. Ele vai aparecer ali no primeiro dia e meio. Então quando estiver na metade do calendário marcando o segundo dia, ou seja, no primeiro dia e meio, ele vai aparecer, vai chegar mais ou menos ali no fim do terceiro dia no seu vilarejo. E assim que você derrota ele, vai começar o contador do tempo de novo. E em um dia e meio, ele vai renascer e depois em mais um dia e meio, ele vai vir caminhando e chegar até perto do seu vilarejo. Já que a gente está falando um pouco aqui de tempos, vou explicar como funciona aquele calendário, o reloginho ali em cima. Toda vez que ele estiver na cor azul, vai ser uma noite normal, com invasão de bichos normais. Se ele estiver vermelho, vai ser uma noite de invasão com bichos um pouco mais fortes, que é chamada lua de sangue. Então você tem que estar no seu vilarejo para defender. E se ele estiver verdinho, quer dizer que a noite não vai ter respaldo às criaturas health. Você vai poder ficar tranquilo que o seu vilarejo não vai ser invadido. A primeira lua de sangue é sempre no dia 4. E após esse dia, você vai ter uma noite livre para não precisar defender a base. Agora eu vou mostrar um truquezinho para vocês que estão iniciando e muitos não sabem o que são essas estruturas verdes aí no mapa. E você só consegue acessar ela usando rampas. Eu recomendo fazer, porque nesse bolo você vai ganhar alguns itens e uma poção de alma. Ela que vai ser muito importante para a gente farmar e poder comprar os fragmentos do esconderijo. No total de almas, a gente vai precisar de 7.500 para comprar 5 peças do fragmento. Vou falar um pouquinho depois disso para você. Outro tipo de fragmento que você vai precisar é o do evento. Evento esse que você vai fazer coletando o servo. É esse círculo amarelo que aparece no meio do mapa. Você vai até ele e dentro dele você vai procurar o servo, clicar e vai dropar os itens. Continuem sempre explorando. Aproveitem a noite para passar pelo deserto e não sofrer com o calor. E assim como passar de dia na neve também vai evitar um pouco quedas de temperatura. Depois disso, eu fui ali derrotar o primeiro Yotun. E se tudo der certo, você não vai precisar nem derrotar o segundo. O primeiro é bem fácil, ele é fraquinho. Você consegue desviar os ataques. Lembrando que é aleatório, né? Pode ser que venha o de gelo, de fogo, de raio, das trevas. Não necessariamente vai ser sempre o Yotun de fogo. Mas conforme os Yotuns vão dando respawn, ele sempre vem mais forte que o anterior. Independente de qual elemento ele seja. Eu aproveitei o buff que o vidente tem em relação às temperaturas. Fui lá explorar o deserto. Fiz mais uma ruína para pegar mais almas. Acabei encontrando um mercador aí no deserto. Aproveitei para vender alguns itens que eu não vou usar por almas. É importante que vocês façam isso para ajudar a juntar as almas. Logo depois eu encontrei o bruxo. Esse símbolozinho azul aí com uma asinha que fica marcado no mapa. E é nele que você pode encontrar diferentes itens. Como localizações de coisas e pontos importantes do jogo. Poções, recursos. Mas o que vai mais importar para a gente aqui é esse fragmento de esconderijo. É nele, ou seja, no bruxo do deserto, que você vai comprar os 5 fragmentos para poder abrir o Fenrir. Outros bruxos vendem outros itens diferentes. Então, se atentem a isso. Eu recomendo vocês a comprarem os fragmentos em vez de fazer o esconderijo. Para quem não sabe, o esconderijo fica lá no deserto. Você tem que passar para dentro do deserto. Depois entrar no esconderijo. Vai ter 3 andares com bichos muito fortes. Na minha opinião, demora muito e é até perigoso para quem está iniciando no game. E para acelerar esse processo, eu prefiro farmar as almas, vender meus itens ali no mercador e comprar esses 5 fragmentos. Você vai precisar de 7.500 almas para comprar os 5. Outro fragmento que você vai precisar para abrir o covil do Fenrir é o de missão. Apenas uma missão já é suficiente. Pode ser fácil, médio ou difícil para você juntar todos que você precisa. Noite do dia 4. Olha lá o calendáriozinho vermelho. Lua de sangue. Vou voltar para a base e defender. Porque os bichos que vêm são fortes. E eles podem destruir seu portão e derrubar sua Yagda Brasil. Fiquem espertos. E para voltar para a base, assim, no meio do nada, sem usar um portal, você pode usar a tecla T. Que é o seu teleporte e ele dá respawn conforme você usa. Depois de um tempo ele volta de novo e você pode usar mais uma vez. Eu já aproveitei que estava na base. Fui ele pegar uns recursos para refinar. Esse recurso eu vou colocar lá na ponte. Você vai precisar de 50 pedras cortadas, 30 barras de ferro, 2.500 almas e 20 essência antiga. Tudo isso aí você vai colocar na ponte. Esses recursos a gente não vai sair coletando pelo mapa. A gente vai receber eles através da pedreira que a gente fez lá no início. E com ela a gente vai pegar os recursos cruz e acabar refinando aqui nesse NPC. Já vai ser mais que o suficiente para você conseguir fazer a ponte. E para encontrar ela você vai olhar no mapa e ver essa estrutura cinza aí com os arcos. Se você estiver com dificuldade vai seguindo a estrada e tentando chegar nas beiradas do mapa. Geralmente ela fica por lá. E também do outro lado dela sempre é neve. E sei lá, em 99% dos casos ela estava ali da floresta luminosa para a neve. Então recomendo vocês seguirem o caminho da estrada. Procurar sempre pela floresta luminosa. Se você não estiver encontrando dá para comprar a localização dela também. O tempo foi passando aí no jogo. Eu craftei o Nornir Tier 3. Depois eu farmei bastante almas nos acampamentos, nas ruínas. E eu vou lá agora comprar os fragmentos no bruxo do deserto. Olha o calendáriozinho ali verde que eu tinha falado para vocês. Essa noite vai ser livre. Então vai ficar bem tranquilo para a gente explorar e fazer as coisas. Depois de tudo comprado, todos os fragmentos coletados, a gente vai passar aqui pela ponte, caminhando pela neve e procurar o covil do Fenrir. Uma estrutura cinza que parece uma caverninha. Liberem o TP que fica perto dele para facilitar caso vocês morram voltar aqui mais rápido. Guardem tudo no baú, reparem os itens. Chega ali, coloca todos os fragmentos. Clica para entrar e boa. Dá para sair durante a luta do boss. É só você apertar o T para usar o teleporte, continuar andando e não tomar dano. Porque se você tomar dano, o teleporte para. Só lembrando que tem dois tipos de Fenrir. O que uiva e o que sumona os lobos. Esse aí que a gente vai enfrentar é o uivador. Ele vai soltar um grito, pegar em volta dele. Então você foge. E assim que ele ficar com menos da metade da vida, ele vai soltar um uivo com alguns furacõezinhos. Então é muito cuidado, se você estiver bem embaixo dele, você pode tomar um hit kill. Para enfrentar ele, recomendo você ficar aí nessa parte de baixo, tentando bater nas pernas de trás dele. Cuidado para não tomar uma mordida na parte da frente. Assim que ele uivar, você já corre para a parte de trás lá. Você pode continuar batendo no rabo dele. E assim você vai tirando bastante dano. Lembre de usar os potes de mana. Vai soltando poder nele. Usando as curas. Traga também poções. Ele ficou com menos de metade da vida. Começou a soltar o uivo com os furacões. Tomem cuidado. Tomem cuidado. E aí é GG. Derrotamos ele tranquilamente ali no sexto dia marcando no calendário. Mas equivalente a cinco dentro do jogo. E toda vez que você matar ele, ele vai dropar uma runa muito interessante que anula a durabilidade dos itens. Ou seja, você não vai precisar ficar reparando mais suas coisas. É boa para continuar a sua saga aqui. Para matar a Jormungandr e depois o Surtur. Agora aqui a escolha é sua. Se você quer sair ou quer enfrentar os outros dois boss. Fica a seu critério. Mas creio que você vai ter uma base muito boa para começar e continuar a sua partida. Até fazer o Triple Kill. E o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, deixe aquela curtida. Para ajudar a espalhar esse vídeo para mais iniciantes aqui no Tribes. Se você quer jogar com nós, trocar uma ideia. Vou deixar o link aqui da live. É só aparecer por lá. Não é inscrito ainda aqui no canal. Então se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo sobre o Tribes e outros games do mesmo estilo. Um forte abraço a todos. Fiquem em paz. Fiquem em paz.